Olá, o nosso Viva Bem de hoje está começando e hoje nós vamos falar sobre o impacto ambiental em 2050, quando nossa população será praticamente de idosos, chegando a 50 milhões. Que consequência sofrerá o nosso planeta Terra se não tomarmos consciência hoje? O nosso convidado é o coordenador do curso de Engenharia Ambiental, Carlos Moraes, professor da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, de São Leopoldo. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, nós vamos conhecer o projeto O Planeta Pede Socorro, da quinta da estância lá de Viamão. O Viva Bem pegou a estrada até o município de Viamão. Lá chegamos na quinta da estância, uma fazenda rural que fica a 28 quilômetros de Porto Alegre. Um lugar de encher os olhos pelas suas belezas naturais. Aqui tem o projeto O Planeta Pede Socorro. Ações que ajudam a diminuir os impactos ambientais através de uma avaliação dos sinais sobre fenômenos extremos do dia a dia na natureza. A gente percebeu no início deste ano de 2014 vários fenômenos no norte, na América do Norte, por exemplo, neves e tempestades de neves e temperaturas muito abaixo da normalidade daquele país, dos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, nós aqui mesmo no Rio Grande do Sul sofremos no início do ano, todo mundo vai se lembrar, com calores extremos, quer dizer, a gente teve Porto Alegre com 41 graus, todo mundo sofrendo nesse verão. Então, isso são sinais que o planeta nos traz de que os fenômenos estão cada vez mais extremos. E com isso, também há impactos com relação ao desenvolvimento do ambiente natural, com relação à reprodução de pássaros, com relação ao desenvolvimento de novas florestas, com relação ao crescimento de plantas. Por exemplo, em 2013, nós tivemos aqui na fazenda um fenômeno, no início de 2013, que foi muito interessante. Nós temos uma horta orgânica na fazenda, a gente planta hortaliças e outros produtos para que os visitantes consumam. Sempre que havia uma chuva, no mês de maio de 2013, as plantas secavam. A gente foi fazer uma análise e essa chuva tinha um índice de acidez muito além do normal. Então, nós tínhamos, na região metropolitana, chuvas ácidas. Quando a gente fala de mudanças climáticas e fenômenos extremos, normalmente nos vem à mente exemplos muito distantes. Por exemplo, o degelo do Ártico, a questão dos ursos polares, ou a destruição do ambiente da Amazônia, por exemplo. E a gente não percebe que no nosso ambiente de vida, por exemplo, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e mesmo no Brasil, estão acontecendo vários sinais que nos trazem essas perspectivas. Hoje o nosso estilo de vida tem um impacto no ambiente natural. E é preciso repensar sobre essa realidade. As empresas podem desenvolver várias ações e as pessoas físicas dentro das suas casas também podem desenvolver ações que, pelo menos, diminuam essa influência humana dentro dos aspectos das mudanças climáticas. Por exemplo, aqui na fazenda a gente tem algumas ações relacionadas a isso. A gente realiza a neutralização de carbono de todas as emissões de gases de efeito estufa da fazenda. Os gases de efeito estufa, eles são mais ou menos 11 gases que compõem e acabam contaminando a atmosfera e influenciando também com relação à camada de ozônio e a deteriorização dessa camada de ozônio no planeta. Como é que é feito essa neutralização de carbono? Às vezes as pessoas pensam, ah, mas só grandes empresas é que conseguem desenvolver essas ações. Se a gente for avaliar, no Brasil, segundo dados atuais do SEBRAE, 98% das empresas legalmente constituídas são micro e pequenas empresas. E a nossa empresa, aqui em toda a instância, é uma micro e pequena empresa e desenvolve ações nesse sentido. Então, se a gente conseguir conscientizar as micro e pequenas empresas a desenvolverem ações sustentáveis no seu âmbito empresarial, com certeza o micro e pequeno empresário é muito mais próximo da sua empresa do que o CEO de uma grande corporação. Quando o CEO de uma grande corporação desenvolve uma ação sustentável na sua empresa, muitas vezes ele não transfere essa ação para a sua própria casa. Já o micro e pequeno empresário não, porque a sua vida se confunde com a vida da empresa. Então, quando o micro e pequeno empresário desenvolve uma ação, por exemplo, de redução de uso de água dentro da sua empresa, ou de redução de utilização de energia elétrica, ou de repente uma coisa um pouco mais avançada, uma busca de um inventário de emissões de carbono, realizando uma neutralização desse carbono, ele acaba transferindo para a sua vida também isso. E isso faz uma transferência para a sociedade, quer dizer, aquela comunidade que interage com esse empresário vai ficar conhecendo essas ações e vai pensar, eu também posso fazer isso. Pois é, eu também posso fazer isso. Gostei desse final, né, professor? Vamos assumir isso? Isso é uma das medidas? Sem dúvida. Um prazer estar no programa, né? Que bom contar com a sua presença aqui. A gente poder contribuir nesse assunto bastante relevante, sem dúvida. Ele, eu acho que foi bem no ponto e a diferença está em cada um de nós. E esse tipo de projeto dentro de uma instituição, de uma micro empresa como a Quinta de Viamão? Ah, é fantástico. Eu conheço lá o projeto e realmente eles estão fazendo um trabalho muito interessante, de conscientização, né? As escolas participam e acho que aí está o ponto. Acho que a educação é o diferencial para a gente poder reverter o Estado, nesse Estado que estamos vivendo em termos de impacto ambiental. E aí, se agora nós temos impacto ambiental, me chamou a atenção ele falar de chuva ácida em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. Não tinha se medido antes ou agora é um fenômeno, como o calor que foi este ano? Eu acredito que a gente convive com a chuva ácida há muito tempo, né? Na medida em que nós temos empresas do setor metal mecânico, empresas petroquímicas que trabalham com produtos e que geram óxido de enxofre automaticamente com a umidade do ar, vão ocorrer reações químicas que passam a gerar ácido sulfúrico, ácido nítrico, que através da chuva eles são carreados novamente para o solo e para a água. E a gente pode pensar em 2050? O que vai ser? Bom, nós temos que pensar, nós devemos... Precisamos pensar, né? Nós já estamos pensando há algum tempo, só para dar uma ideia, alguns pesquisadores do mundo já desde 2000 vêm fazendo um cálculo simples, que é como a gente ter em 2050 o mesmo impacto que tínhamos em 2000. Na época se dizia que nós teríamos que reduzir em 10 o impacto por produto. Por produto produzido, o impacto gerado na produção daquele produto teria que reduzir 10 vezes, para que a gente tivesse o mesmo nível de impacto ambiental em 2000 e em 2050. Agora, os novos estudos estimativos falam já em redução de 18 vezes. Significa que nós não estamos fazendo o nosso trabalho de casa, a nossa... Ao contrário, a gente está poluindo mais? Infelizmente. Infelizmente é verdade, né, professor? Nós ainda, nós da área ambiental sempre dizemos que a gente está de bicicleta, tentando resolver os problemas, mas o desenvolvimento tecnológico é uma Ferrari que anda muito mais rápido que nós. Então, é preciso, eu acho que, reduzir um pouco a velocidade dessa Ferrari, para que a gente possa realmente ter um futuro aí, onde as pessoas possam usufruir, né? Como nós estamos usufruindo a quinta da instância, mas os nossos filhos e netos poderem também usufruir a quinta da instância. Claro. Mas e como é que fica a angústia, professora? Eu também sou professora, dei aula há 41 anos, né? Na realidade, a gente sabe que a educação é tudo. A quinta da instância está fazendo isso, né? Ela está trabalhando com educação de crianças, jovens, para preparar o seu planeta que eles vão estar. Eu não vou estar mais em 2050. Com certeza não, né? Mas, que mundo a gente está deixando para eles? A gente passou muitas décadas no Brasil falando que o Brasil é um país do futuro, né? Que as gerações que a gente está ensinando, eles são o futuro do país, né? Na verdade, não dá para esperar para essa geração que vai ser adulta lá em 2050. E sim, a geração que é adulta hoje, que eu acho que é o nosso grande foco. Porque a criança, até ontem estava me contando, um menino de 4 anos que disse Vovó, onde é que eu ponho o lixo que é para reciclar? Quer dizer, ele já sabe que ele vai fazer isso. Era um vocabulário que jamais a gente tinha imaginado uma criança de 4 anos. Mas o problema são os adultos, né? Claro. Hoje. Os adultos é que continuam com a ideia de que a questão do consumo desenfreado, que ainda nós vivemos hoje, a gente tem que rever isso. E a falta de conhecimento, professor? Porque eu ouço muito as pessoas dizerem assim, não, mas isso é culpa do tempo. As altas e baixas temperaturas, as geleiras, como ele falou. Quer dizer, não tem aquele conhecimento até que ponto as minhas ações estão influindo também nesse tempo. É, há muitas controvérsias nessa questão toda, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Alguns pesquisadores falam que esses fenômenos que estão ocorrendo hoje são fenômenos que geologicamente estariam no momento de ocorrer, ou seja, resfriamento de algumas partes do planeta, aquecimento de outras. Mas é assim, a grande maioria concorda que nós estamos contribuindo muito com isso. Por mais que exista uma tendência geológica de acontecer esses aquecimentos e resfriamentos do planeta, mas as nossas ações chamadas antropogênicas, né? Estão contribuindo muito para acelerar esse processo. Então, nós temos aqui que trabalhar para desacelerar. Claro. Quando o senhor fala em nossas ações, o senhor deu o exemplo do menino que perguntou para a vó, onde é que a gente põe esse aqui que é para reciclar, né? Essas pequenas, que eu chamo de pequenas grandes ações, né? Não sei se o senhor concorda comigo. Levavam 20 minutos alguém para tomar banho. Tomou consciência e está levando 5 minutos. Isso é... As pequenas são grandes ações, professor? Com certeza. Dá para reduzir para 3, tá? Dá para reduzir para 3, maravilha. Mais que 3 minutos, já tem alguns estudos que mostram que ninguém limpa mais nada. Ninguém precisa. Além de 3 minutos de baixo chuveiro, né? Então, eu acho que são ações de cada um de nós que tem que contribuir. É óbvio que isso também precisa de uma conscientização de quem tem a tomada de decisão, né? São os nossos políticos, os nossos governos, as organizações em geral, elas precisam também trabalhar no sentido de que, ok, o mercado e a sociedade, elas se movem com o consumo. Sim, exatamente. Mas esse consumo tem que ser mais consciente. Ele pode ser freado e muito mais consciente, né? Nós vamos a um pequeno intervalo. O Viva Bem já volta para que a gente continue falando sobre 2050, o impacto ambiental. Como vai ser? Já voltamos. E aí, o Viva Bem já volta para o ponto de julio. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.